Olá, meu nome é Júlia, eu sou repórter do Ano Vital e hoje eu vou entrevistar o Daniel da Delegação do Unido. Daniel, para mim ficou muito claro durante a sua DPO que você não citou a vacina de Oxford, que é uma das vacinas mais promissoras em relação ao combate ao coronavírus. Em relação a ela, como vocês pretendem distribuir essa em território nacional? Ela vai ser gratuita? O que vocês pretendem vacinar primeiro? Boa tarde, Júlia. A vacina, como você disse, ela está em estado de desenvolvimento. O governo ainda não revelou muitas informações sobre como vai ocorrer a distribuição. A distribuição internacional, no caso, as nações vão ter que comprar a vacina. Ela não vai ser distribuída de forma gratuita no cenário internacional. Por exemplo, os Estados Unidos já fizeram uma grande compra. E a segunda pergunta era... Como vocês pretendem distribuí-la em território nacional? E quais vão ser os grupos que vão ser primeiros vacinados? Bom, eu tenho que admitir que eu não sou exatamente a pessoa perfeita para responder isso, está certo? Mas, possivelmente, vão ser primeiros idosos e depois as pessoas que estão em idade média, entre 18 a 60 anos, e depois as crianças, provavelmente vai ser uma pirâmide invertida. Ok. Mas, então, vocês não pretendem vacinar grupos altamente expostos ao coronavírus, como os profissionais da saúde e os professores, primeiro? Ah, eu estava fazendo do caso do negócio de idade, certo? Mas, por exemplo, o coronavírus, ele se provou ser uma doença que ela não tem uma taxa de mortalidade tão grande, está certo? Ela afeta... O problema é que ela infecta muitas pessoas. No caso, definitivamente, profissionais da saúde, médicos, etc., são importantes de serem vacinados, porém, o foco principal deve ser, eu acho que, nas pessoas, nos idosos, no grupo de risco. Porque, se eles forem expostos ao coronavírus, eles têm um sistema imunológico mais frágil e a doença vai ser... vai se mostrar de forma mais perigosa neles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.